o fato do Hamas ter capturado civis inocentes não pode ter teve, Cláudio, nos primeiros dias, mas o problema, na minha opinião, eu queria ouvir a opinião de Cabaré na minha opinião, qual foi o erro de Israel? Foram as declarações de algumas autoridades nas primeiras horas e depois pesar a mão na faixa de Gaza, né? Eu não sei, porque eu acho que virou que a coisa virou contra eles. Cabaré, tá contigo aí. Exatamente porque assim, tem gente que quer ouvir eu dizer isso o Hamas é um grupo terrorista e eu não apoio o terrorismo, é isso, ponto isto posto, nós não estamos aqui nem pra falar bem de um, nem pra falar mal de um, nós estamos pra analisar a situação no terreno. A situação no terreno é Israel, bom, respondendo aí a a pergunta Israel exagera na resposta porque você tem na faixa de Gaza, você tem 2 milhões e 200 mil pessoas estima-se que o Hamas tem 20, 30 mil militantes no máximo cara, eles bombardeiam tudo bombardeiam hospital, bombardeiam igreja, bombardeiam escola bombardeiam... e aí Israel chega lá e fala assim, não, agora eu quero que 1 milhão e 100 mil pessoas saiam daqui e vai pro lado sul, lá da faixa de Gaza evacua o hospital cara, você chega pra 1 milhão e 100 mil pessoas e fala, não, agora você sai da tua casa, vai embora pra onde eu vou, não sei, se vira, você tem que sair daqui cara, não é assim que se trata as coisas, e aí você vai lá e desce e bomba o Hamas é terrorista, é, o que o Hamas fez é condenável, lógico que é mas a tua resposta tá desproporcional, cara tá muito desproporcional e aí isso acaba se você já tem várias populações, várias pessoas que já não tem uma simpatia grande por Israel, isso aí piora mais o cenário qual é a solução eu não sei mas eu acho que não é essa eu também vejo, não tem solução quem acha que tem solução, não sei, pelo amor de Deus